O vídeo muito bem, espero que vocês gostem desse vídeo e agora eu tô com o Red King, né, é isso aqui que eu tô aparecendo aqui no cantinho da tela, pra mim eu não tô conseguindo ouvir, mas pra vocês conseguem. Bom, e esses aqui são os participantes do dia, ó, teu e Léo. Bom, vamos começar, aqui vai ser, aqui pode ser a normal aqui de bloco 10, espero que vocês gostem, bora lá, né. Uh, depois, ai meu Deus, ai tá, oxi, meu teclado não quer funcionar, ah, ah tá, meu teclado não queria funcionar aqui, bosta. Pedro, Pedro. Miguel, me dê um autrógrafo. Não. Eu te ajudei, Léo, eu te ajudei. Ai, Pedro não ajuda não. Ó o que você fazê, ó o que você fazê, ó a minha coroa, que linda. Ninguém mandou, ó. Aqui, ó a minha coroa. Olha o que eu fazê. Olha o que eu fazê, ó o que vai. Olha o que eu fazê, ó o que vai. Olha o que eu fazê vocês não, ó. Olha o que eu fazê, ó, ó, bzzzz, bzz, bambam, bzzz, bambam. Olha o que eu fazê vocês não, aqui ó, ó, eu, eu sou Lutarbox. Safado. Eu sou orfã e pobre satana que eu sou orfã e pobre, você não é orfã e pobre. Meu Junk não foi Ô, teu, tô começando a aprender mais a usar o soco Não? Não? Ai, volta aqui sem pa... Oh, teu Ah, Léo já foi de valo, depois, é, é, só sei que eu falando que Léo é melhor que eu no bloco desse Mas isso não significa que é melhor que o outro, Miguel Você também já foi, já foi, a maioria das vezes, não sei que nível Ah, eu sei, bom, mas é a vida, né? Primeira partida foi assim, já voltamos Voltamos aqui, gente, deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Isso aqui é a segunda partida, vocês já viram quantos participantes tem, meu Deus do céu Vamos ver, né, isso aqui vai dar bom Ou vai dar ruim Esse é o meu cachorro Eu acho que todos os bots são da VLOC Todos, todos São esses? Que bota? É impossível viver aqui no meio Só Pokémon não... Vem, esses bots só sabem da VLOC Vem, eu quero surfar neles Eu quero surfar Imagina na parte do espinho, gente Imagina na parte do espinho Não, Pê, eu quero ver naquela... Pê, eu só quero ver labirinto no início Só isso Não, não vai ter labirinto no início É, eu sei E Léo quase foi Ô, gente, isso aqui parece água, velho Olha isso, água batendo e se espalhando É igual água Tudo morreu Tudo morreu Tudo morreu, velho E Léo também É Ô, Léo, eu acho que você tomou bloc junto com todo mundo e morreu, não foi? Não Foi o abraço O abraço Ah, é verdade Não, não foi nem o abraço, nem o bloc Eu só fui andar Na hora que eu fui pular pra morrer em todos aqueles bots Eu não pulei Por quê? Eu... Na hora que eu dei... Eu vintei Eu me telepulo Eu só teleportei Tá, tá, tá Eu só teleportei esse laser Eu literalmente não sei o que eu teleportei Oi, galerinha Hoje eu vou ensinar como teleportar Oi, galerinha Na super honestidade dele Não sei como teleportar Minha gente, ia me dar bloc É de dar bloc Filha da Minha gente, já voltamos Voltamos aqui, galerão Tá partida Apeita Bebe água Eles saíram da ligação Então Bom, né? Oi, gente Porque vocês desligaram A gente devem se mudar Não adianta O pior que Minimari nem entrou Falar que você é a Catarina A sua cabeça Não adianta falar que você é Você sempre vai ter Minha Meu Deus A única coisa que eu sei fazer É surfar nesses botes E dar um jump neles E tomar bloc Onde a gente tem que estar no sofá Onde a gente tem que estar no sofá O líder Deixa eu jump de novo Aqui Olha Eu tô tomando muito bloc Desses botes Quanto que eu morro ali Aqui E o rei não sabe pular Léo, você não vai virar o bot não, é? Eu sou o bot E aí lovebots Hahahaha Igual um bot Igual outro os Bumbo Igual outro Igual outro Igual outro 주고 Full Deep Web Peraí, o Enche ainda tá em partida Eu tô jogando muito bem Página capítulo 1 de matemática, aceitem o Lockheed Já voltamos Voltamos com a gente, dessa vez vai ser tuas Oi galerinha, meu áudio tá alto Faz isso não, a gente tá em vídeo Meu áudio tá baixinho, né? Não, tá não, maconha Que legal Peraí, eu mexo um pouquinho Que eu vi as alterações do áudio Que parece que não é bote Não é bote não Isso aqui é playa Ah não, não Ah não, não, não Eu acabei sendo eliminado Na hora que a partida começou, o cara acabou mudando o Block Ah 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 Bum 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 Meu Deus Eliminei duas pessoas de ver Eu me eliminei e eliminei a outra pessoa. A única coisa que eu vejo é pessoas usando coisas do evento dos Rabbits. É sério. obt v2 PG ג pg Não tem uma velha que tava eu e uma velha que tava ruim. Olha, vocês estão percebendo que o estambulgarção não está sendo muito especial? Coração do Ixi. Coração do Ixi. Sim, 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 sim. Hoje foi o aniversário de Luísa, né? Aham. Vocês já foram eliminados, gente? É sério? Eu já fui. Eu disse que quando eu estava cortando a unha, eu acabei... O cara... Aí eu fui tirar um pedacinho da unha. Aí quando o cara... Aí quando já tinha começado, aí o cara andou e acabou me dando look. Ah, tá. Eu estou no final. Será que eu ganho? Não! 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 Eu não tenho. Não! Eu não tenho. Não! Eu estou no final. Não, eu me matai! Eu já vou criar, né? Tá, pode Acho que tá debaixo da minha cama Ah, eu tô gravando Ó a minimara aceitou A gente tá na minimara na ligação Não, eu tô gravando E eu também tô no meio da partida aqui da Jimmys O cara me deu o bloco Enquanto que eu morro, não Que quica Eu meti logo uma voadora No cara Ele tomou um bloco bonito Lindo de feio Ih, ganhei Ui, ganhei Vou entrar aí na passagem Vim, galera Pera aí Bora ver o que eu ganhei Zero gemas, sério Eita Tô em zero gemas Minimara, pagas 15 Sobre seu coelho Bota, manda aí Então, né Miguel Você acabou ganhando muito tarde Muito tarde? Sério, não, não foi muito tarde, não É porque Minimara não tem pra... Minimara não tem pra dentro, é isso Problema Só sair, sair Começamos Bom, bora lá Bora ver Opa Bora, bora, bora Eu sou um papagaio Eu sou um papagaio E tem uma maldição do papagaio O que eu tenho que essa pessoa falar Eu vou ter que repetir Não me falem que vocês já foram inimigados Eu morri e levei o cara junto Eu abracei ele, literalmente No ar Gente, quem tiver Esquim da banana Equipa pra gente fazer a tropa das bananas Pera aí Pera aí Pera aí Ô gente Quem tiver Galera Quem tiver Esquim da banana Equipa pra gente fazer a tropa das bananas Porque a gente vai ter E o que é que tem que tomar Pera aí O que é que tem que tomar Toma, na cara, Cunha. Ah, não, não ganhei as gemas, não. Não, 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 eu não fui eliminado. Eu preciso ganhar essa coroinha. Eu queria ser o que... Desculpa, eu demoro, viu, galera. Eu não tenho visto, eu não tenho visto, eu não tenho visto, eu não tenho visto. É, deixa o que eu vou fazer. Eu não tenho visto, eu não tenho visto. Tá bom, Miguel, eu vou parar, eu só vou falar uma coisa. Pra mim, o Clara não ia. Amicinho. Por que você é outra cor? A gente era pra ser da mesma cor. O Clara não queria te matar. Esse aqui do bloco é o do Clara. O que? O do aqui que tu tomou. Que bloco? Do, da rasteira que cê deu. A bruxa. Amiguinha, cadê você? Aqui, amiguinho. Ae, obrigada, amiguinho panda. Eba, sou panda, panda. Amiguinho. Amiguinho. Mano, ele morreu exatamente na mesma hora que o Bob ia chegar. Não, gente, não foi exatamente na mesma hora não. Falei panda depois de 3 segundos foi. É bagulho, velho. Minha honra de rir aqui. Seria. Também não vai se aguentar, né, Clara? Não precisa. Zero. Zero. Que dói! Ontem eu e Clarence zerou vocês. Literalmente. É. Não, sério, demora muito. Demora mais de 2 minutos. 2 minutos, é. 4, eu acho. Eu fiz 7 minutos pro aí. 4. São 4 minutos. Ó. Eu não contei o horário, mas eu acho que são quatro Não dá pra contar o horário Eu acho que o Cortex, no dia que eles viram o Block Dash, ele falou que eu tirei Já tiveram muitas atualizações, Léo Pegou no meu cycle Não Caralho Lá é Vem, Peu Borra Não deixa os meus toqueiros que fumam maconha Três quilos de maconha por dia vencer não Mano, X9, tá ligado? Vai lá, Peu Vai rasteira Confio em você Morreu Mano, caiu que deu balada de bola Amor Aaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Eu sou o Brasileiro Eu sou o Brasileiro Eu já estou com os outros Hoje em dia eu tenho um bug muito bugado Pedro Eu miro na pessoa E eu sei que não vai Eita, quase escorreguei no laser Não, labirintava Vai lá, meu Olha a onda Olha a onda de pipocada E porquete Viu pela demora, porque eu esqueci de começar aqui o vídeo de novo Desculpa aí pelo atraso Olha, mas estamos aqui, né? Múmulo Aqui é da gula Concentração O que é da gula? Vamos ver se é o Miguel Miguel Miliguito Lembra que eu tava falando Um catininho Você tá esperando eu Pra você me dar um bloco, Pedro Ah, mas não Eu tô ensumando, vanga Tá, quer que eu chora mesmo Morreu, amiguinho Para de gritar Meu Deus Vai, Pedro Não deixa ela ganhar, não Deixa ela ganhar, não Deixa ela ganhar, não Deixa ela ganhar, não, Pedro Gente, que não pega Eu não sei Pumatina, pumatina Morreu, morreu Morreu Não, não Como é que é isso? Ele deu mais um furinho Cala a boca, cala a boca Se eu perder a próxima partida Eu sou a moto, vim Não, você perdeu Ó, ó, ó Vai, pintinho Você vai falar o que você ganhou Pintinho Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Ô, Léo Se você perder na próxima partida Você vai ter que falar Um segredo seu, viu Gente, eu É, o vídeo tá pausado Fica tranquilo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Ô, Léo Se você perder na próxima partida Você vai ter que contar Algum segredo seu Super obscuro Sim, sim Sim, sim Sim, sim Ah, o vídeo tá pausado Não vou te expor É, eu vou fazer de tudo Pra não perder Ô, gente Quem for Não, pera Não, todo mundo não, né Ó Quem for a primeira pessoa A perder nessa partida Vai ter que contar Um segredo muito obscuro Vai ser melhor Nessa partida Um segredo Que a pessoa Tem muita vergonha E tem que contar mesmo Senão acaba a misar É Ok Ah, gente Eu não tô gravando Eu pausar o vídeo Pra Eu não expor ninguém Tá bom Ó Eu tenho vergonha De contar esse segredo Que eu vou contar Porque eu já decidi Que segredo eu vou contar Mas eu também Tenho muita vergonha De contar o meu segredo Que eu vou tentar não morrer Amiguezinho Amiguinha Você vai morrer pro leite Não vou Não Ai, você não Pintinho Agressivo Ai, eu tô miro Ai, eu tô despancado Agressividade Tem que ter agressividade É, totalmente Agressivo Eu dei um bloco Incasso Ai, gostei Ai, gostei Ai, gostei Ai, gostei Ai, me spawni Baby Bonibon O meu segredo a gente tem que matar Léo, galera, a gente tem que matar Léo, bora matar Léo não, meu segredo é bem fácil, viu Miguel, então, meu segredo é obscuro, é, mas é meio, meio vergonhoso, não, não, gente, eu tô falando obscuro, não é isso não, eu tô falando segredo que você não conta nem pra ninguém, ninguém, Miguel foi Jeff, Miguel eu tenho que falar do segredo, meu Deus, eu não tô sério, eu não tenho medo, eu só não consigo dormir sozinha, e eu dormi com a mãe doida, eu não tenho medo de dormir sozinha, eu falo tipo, não consigo dormir, não, 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 esses apitos que cortam, não, se eu quiser ser juíza, tipo, tipo, é o Rodrigo me matar o apito, gente, nessa partida aqui, quem é, olha, nessa partida aqui, vai ser também isso, viu, você perdeu, eu também não, galera, pera aí, pera aí, eu sou discussão, porque, gente, você, pera aí, galera, se eu perder, eu vou falar dois segundos, Miguel, você sabe que você está se comprometendo a morte na casa, fala a boca, velho, você abaixa a autoestima, eu não calo a minha boca, não, isso abaixa a autoestima da pessoa, não pode não, calma aí, gente, clara, deixa eu ver o braço pra vocês de novo, não girou não, não girou não, já tá apontando na minha cabeça, ô clara, aceita, aceita, bora, clara tá girando, ó, velho, já foi, não, calma, pera aí, já voltando, não, calma, demorou um sério, pra ver se você ganha, ó, caga uma especial pra ver se você ganha, não, vou ver, vai se ver, vou ver, você é a Nube, uhum, sei, com barato, com condição, chegamos, sei, sei, olha a quantidade de coroa que eu tenho, com barato, é pouco, 500, com cento e pouco, cara, calma, quer ver que eu vou ver se eu ficou, vai, eu vou, uhum, esse especial aí é muito mais lindo do jogo, eu tenho ela, eu tenho ela, é o que, velho, pra mim ela é mais bonita, Julieta e Romeu, ai, essa amiguinha é bem violenta, Miguel, vem aqui, vem aqui, vem aqui, lá é, sério, se alguém morrer, vai ser muito legal, quem vai ter que contar, é, outro segredo, mas se eu morrer, eu vou ter que contar dois, porque, eu vou ir da última, quem ganhar não conta nenhum segredo, não, velho, mentira, ó, gente, bora fazer assim, ó, quem perder na primeira e na segunda, eu vou ter que contar algum, e se eu perder na segunda, gente, se eu perder na primeira, eu vou ter que contar dois, gente, vou ter que ir, ok, conta, bora, eu? é, você perdeu, bora, pode contar, pode contar, então, eu, 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 lá eu falei a primeira e a segunda, e se eu, e se eu perdesse na primeira, eu ia contar dois, mas, eu e você perdeu, então, é, você vai ter que contar, e depois tu vai contar, ó, eu não consigo dormir sozinha a noite, quer dizer, é, eu, eu não tenho medo, eu só não consigo, e se eu, já falou, e se, então, eu falei isso aqui, eu não perdi, então, eu tô preocupando, porque eu perdi, pra falar de novo, não, vai ter que falar outro, eu tô sonando, porra, é só isso, eu também sou, mano, eu literalmente acordei, eu não sei que horas da manhã, eu fui, literalmente, joguei Coca-Cola no chão, que merda, eu peguei a Coca-Cola da geladeira, eu sonhei com a Coca-Cola de um fundo de calcinha na minha, bom, né, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações, é, compre nossos livros e siga todas as minhas redes sociais, incluindo o TikTok, e do meu pai também, que é o super acadêmico, tchau. E aí